Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo certo? Eu espero que sim. Meu nome é Daniel Garnetti. Estamos aqui para mais um... Eu chamei aí de cortes de aprendizado? Eu não lembro. Eu fiz um vídeo chamado... Um teste para uma série nova chamado cortes de aprendizado ou cortes de aprendizagem, eu não lembro bem. Em que eu assistia um trecho de alguma entrevista de algum rapper no podcast. Não necessariamente, mas é o que mais tem de material podcast. E aí eu dava uma opinião, um parecer, uma dica, um insight em cima daquilo. Porque o que acontece? Eu vejo quase todas as entrevistas de rappers e não rappers também. E fico ali caçando insights, coisas que têm a ver com o trabalho do consultor de rima ou do Daniel Garnetti quanto rapper. Para o jornal do MC. Só que eu não fico dividindo os insights. E daí eu pensei que essa seria uma boa oportunidade de eu dividir insights voltados ao rap daquilo que eu estou assistindo. E aí, pessoal, olha só que louco. Eu tinha feito um combinado que é o seguinte. Se tivesse 20 comentários no último insight que eu dei, que foi em cima de uma entrevista bem legal, eu faria o segundo. E bateu 22 comentários, né? Muito obrigado, né? Demorei um pouco, mas eu vim aqui. Então é o seguinte, se bater... Como bateu o 22 último, então se bater 22 comentários de novo, eu faço o terceiro, né? Eu tenho esses insights o tempo todo. E se você acha que isso tem valor, cada vez que for batendo, eu vou mostrando mais dos meus insights com várias entrevistas. Só que hoje eu já resolvi quebrar tudo no seguinte sentido, né? Eu ia analisar entrevistas, trechos de entrevistas com rappers, até chegar uma hora que eu não tivesse mais o que inventar e que eu comecearia a buscar outros trechos de trabalhos pra vincular, pra falar sobre rap, por não ter mais entrevistas com rappers. Só que o que acontece? Esse é o segundo, e no segundo eu já achei um conteúdo, que não é uma entrevista, que é sobre musculação, na verdade. E que eu falei, caramba, cara, isso mostra muito sobre o trabalho do rapper, né? Então olha só. Eu tava assistindo o conteúdo desse cara aqui, ó. Paulo Muzzi. Esse cara aqui, ele é médico ortopedista e fisiculturista, né? E ele, quando ele tá fazendo o cardio dele na bike lá, ele responde uma pergunta no Instagram. No caso, ele tá respondendo essa aqui, né? Carga versus repetições, né? E aí, ele tava dando um exemplo de que... Alguma coisa relativa à adaptabilidade do músculo no treino, é igual a gente na escola, por exemplo. A gente passa a vida toda na escola estudando português, matemática, geografia, né? E entre outras disciplinas. E quando a gente chega na faculdade, o professor manda a gente se virar, manda a gente produzir conhecimento, não só ficar absorvendo conhecimento, que é o que acontece na escola. E aí, isso quebra a nossa homeostase, quebra a nossa zona de conforto, né? E aí, você tem uma evolução justamente por ter que exercitar fora da zona de conforto, né? Pra quem não sabe, minha formação original e primeira é em educação física. Então, eu gosto de educação física. Eu busco treinar os músculos, eu busco treinar o meu cardio. Eu gosto de jogos, eu gosto de jogar basquete. Então, às vezes, eu vejo o que a galera tá falando. Principalmente quando eu estou em fase de voltar a treinar, assim, né? E aí, o que me chamou a atenção nessa entrevista? Nessa entrevista, que você vai ver que não tem nada a ver com qualquer coisa que talvez você possa ter pensado. Quando ele vai falar do ritmo na escola, português, matemática, geografia... Só um minuto. Ele diz que o que faz a gente... Ele diz que o que faz a gente ficar acostumado com a rotina escolar e tal é o nosso ritmo de estudo. E que qualquer coisa que a gente queira melhorar, você tem que ter um ritmo de treino, um ritmo de estudo, um ritmo de trabalho, né? E aí, pra falar de ritmo, ele faz o compasso, cara. Acho que ele não tá pensando nisso, mas ele faz... Português, matemática, geografia, história. Português, matemática, geografia, história. Alguma coisa assim. E, cara, quando ele faz o ritmo, ele faz o ritmo sem perceber, ele faz o ritmo quaternário. E ele coincide as tônicas das palavras que ele tá falando com a cabeça do tempo. E ele usa oxítona, paroxítona e proparoxítona sem tá pensando nisso. Então, qual que foi o insight que eu tive? Falei, caramba, meu. Eu sempre falo nas minhas aulas e nas semanas da jornada do MC que o ritmo não foi a música que inventou o ritmo. Não foi o esporte que inventou o ritmo. A natureza inventou o ritmo. Primavera, verão, outono, inverno. Dia, mês, semana, ano. O ritmo tá na natureza. Noite e dia. Tá na natureza. E por que às vezes a gente faz rap e a gente sabe o que é oxítona, sabe o que é paroxítona, sabe o que é proparoxítona, sabe o que é sílaba tônica, sabe o que é... Cabeça do tempo, sabe o que é tempo quaternário, sem saber que sabe. Porque é natural, né? É natural. E eu trouxe esse vídeo pra mostrar o seguinte. Tá com dificuldade de fazer flow? Tá com dificuldade de entrar no ritmo? Esse cara é um atleta, não faz rap, é da medicina, é da... especificamente da... Como é que chama mesmo? Da... Ai, droga, esqueci. Mas enfim, daqui a pouco quando eu estiver pensando eu venho sozinho na minha cabeça. Mas é um cara do esporte, da medicina, que provavelmente eu não sei se ele escuta rap, né? Não sei se ele escuta rap, não sei se ele já fez rap, pra ele entrar tão na cabeça do tempo, em cima de todas as tônicas do que ele tá falando, de uma maneira quaternária, como o rapper deve fazer. Então, esse vídeo é pra estimular vocês a entender que o ritmo não é tão difícil, o flow não é tão difícil. É uma coisa que pode ser natural, se você trabalha com ritmo em outras áreas da sua vida, é pra isso ser mais fácil pra você. Então eu vou soltar o vídeo só pra você ver o que eu tô falando. Do seu sete aos seus dezessete anos, seu cérebro, ele tá naquele ritmo, português, inglês, geografia, matemática, português, inglês, geografia, matemática, história, química, biologia. Você viu, ó, ele fez português, inglês, geografia, matemática. Olha só, mano, só, 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 só assim, ó, só pra ficar bem claro, assim, a mensagem do dia aqui, ó, deixa eu só abrir o, 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 aqui, ó. Então, esse aqui é da aula da semana, esse exercício da semana aí sobre, sobre similaridade, comparação e metáfora, né? Fiquem ligados aí pra semana da jornada do MC que tá chegando, é a sua oportunidade de entrar no grupo de estudos, é, regular. E fica bom nisso aqui, ó, ele fala, português, inglês, geografia, matemática. E ele fala, português, no guês, que é o que? É a última, é a última tônica da palavra. Então, ela é oxítona, português, inglês, inglês, mesma coisa, ó, tem, o acento é na última. Logo, se a última, se a tônica é a última, oxítona, geografia, penúltima, geografia, penúltima. Então, é, paroxítona, né? Se é a penúltima, paroxítona. É, e matemática, se é a última, penúltima, antepenúltima, é o que? Porparoxítona. Aí ele faz, português, inglês, geografia, matemática. E ele repete. Depois ele até inventa outros, né? Mas, então, ó, olha a relação entre sílaba tônica, ritmo, cabeça do tempo. Tudo dentro do compasso. Então, isso aqui é uma oxítona. Você vê que até quem não sabe que sabe fazer rap, sabe fazer rap, É só agora você juntar o que você já sabe da sua natureza, do seu esporte, da sua escola, o que você já sabe de rap, e começar a fazer rap, estudar isso, implementar, né? Eu estudei isso um certo tempo da minha vida pra eu perceber isso. E eu percebendo isso, eu consigo fazer pessoas que não percebem isso, perceber isso com facilidade. Então, é oxítona, quando é a última, última, é a forte. Paroxítona, quando é a penúltima, proproxítona, quando é a antepenúltima. E se for antes disso, nunca é antes. É sempre na última, penúltima ou antepenúltima. Nunca antes disso, né? É isso que manda no final. Depois, vou até voltar aqui um pouquinho o vídeo dele, que depois ele fala outras disciplinas também. Aí eu quero, aí vamos ver se responde. Aos seus 17 anos, seu cérebro, ele tá naquele ritmo. Português, inglês, geografia, matemática. Português, inglês, geografia, matemática. História, química, biologia. Ele fez história, química, biologia. História, química, biologia. Tudo no tempo, né? Então, ó. História. História. É o que, pessoal? História. Química. Química. É o que, pessoal? Biologia. Biologia. Vamos lá. História. História, vocês acham que encaixa mais no caso de português e inglês, que é a oxíterna? Ou história encaixa mais na geografia, que é para a oxíterna? Ou história encaixa mais na matemática, que é para a oxíterna? O que vocês acham? Química. 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 Encaixa mais no português, que é a oxíterna? Em inglês? Encaixa mais na geografia, que é para a oxíterna? Ou encaixa mais na matemática, que é para a oxíterna? Biologia. 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 Encaixa mais no português e inglês, que é a oxíterna? Ou no caso de geografia, que é para a oxíterna? Ou no caso de matemática, que é para a oxíterna? O que vocês acham? Vou até tocar mais uma vez aqui, enquanto vocês tentam responder aí mentalmente, ou no chat, se tiver chat. Ou no comentário. Ó, vou fazer o seguinte. Depois que esse vídeo vai ter sido transmitido, estreado, então está tendo chat, vocês devem estar colocando aí no chat o que vocês acham, certo? Após isso, ele vai ter só comentários. Pausa o vídeo agora e tenta responder a minha pergunta. E responde, responde no comentário o que você achar. Depois você solta o vídeo, deixa ele rodar e você confere. Então, ó. A pergunta é. História. É o que? Oxíterna, paroxíterna ou proparoxíterna? Química. É o que? Oxíterna, paroxíterna ou proparoxíterna? Biologia. É o que? Oxíterna, paroxíterna ou proparoxíterna? Então, faz o seguinte. Dá pausa no vídeo e responde. Pensa um pouquinho e responde. Eu quero que você responda, que você confirme a resposta. Depois você solta o vídeo e vê a resposta. Ah, mas e se eu errar? Você não é o único no mundo que vai errar. E você não vai acertar sem errar muito antes. Então, parar com esse aguinho, essa vergonhinha. Ai, não quero ver. Não quero que o pessoal me veja errando. Mano, ninguém tá nem aí pra você. As pessoas estão tentando não errar também. Tentando acertar. E morrendo de vergonha dos seus erros. E a gente só acerta errando muito. Então, essa é pra você começar a acostumar com o erro. Para de ficar valorizando o erro. Errou, não tem problema. Segue o baile. Não importa. O que importa é que você tá indo pra um lugar, sabe pra onde é. É tudo que importa. Não importa o que os outros acham sobre isso. Porque a vergonha é uma das coisas que tá matando você no rap. Se você não assistiu o vídeo que tá aqui, como não tem vergonha de rimar. Tem um do Zen também sobre vergonha de rimar. Tem uma da Aline MC também sobre vergonha de rimar. Assiste essa jossa e para de perder pra você mesmo. Para de deixar de se expor pelo que você acha que os outros acham de você. Olha quantas barreiras a sua mente cria. Para com essa bobagem. Vamos pra cima. Então, você já deve ter respondido aí no chat. E confirmado aí com a cara e com a coragem que eu sei que você tem. Ou no chat. E agora eu vou revelar pra vocês. Vamos tocar mais uma vez aí. Caso você queira tentar responder uma segunda vez. E depois se você ver que você errou. Coloca no chat também. O que você confundiu que errou. Ou porque você acha que tá certo o que você colocou. Ou o que você achava disso quando você viu na escola. O que você percebeu que você não percebia. Coloca tudo isso. Pra eu saber como te ensinar isso melhor. E ir pra várias pessoas. Tá? Vamos lá? E outra. Isso ajuda a gente a bater a nossa meta de 20 comentários. Essa é a meta. Desculpa. 22. Pra eu fazer o próximo vídeo nesse estilo. Eu estudei o SPB, Educação Moral e Cívica, Religião. Então são coisas que você viu dos seus 7 aos seus 17 anos. Seu cérebro, ele tá naquele ritmo. Português, Inglês, Geografia, Matemática. Português, Inglês, Geografia, Matemática. História, Química, Biologia. Tem ritmo. Um belo dia. E até quando ele falou tem ritmo, ele falou no ritmo, ó. Português, Inglês, Geografia, Matemática. Português, Inglês, Geografia, Matemática. Física, Química. Percebeu? Tem ritmo. Tem ritmo. Tem ritmo. Ritmo. Tem ritmo. Mano, você vê como a gente tem ritmo. E não sabemos, às vezes, que temos. Então, história. Também tá bem fácil, né? Que o acento tá denunciando aqui. História é o quê? Mesma coisa que Geografia, a penúltima. Então, Paroxítona. É essa parte que vai bater na cabeça do tempo, quando você estiver fazendo rap. É essa sílaba que bate na cabeça do tempo, quando você tá rimando. Química. Química. O acento denuncia também, né? O acento aqui já denuncia. Não precisa nem falar mais nada, né? Qual é a sílaba que vai bater na cabeça do tempo? A antepenúltima. Proporoxítona. Proporoxítona. Agora, sem acento, hein? Biologia. 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 Não é biológia. Não é biologiá. É biologiá. Penúltima sílaba. Logo, se é a penúltima sílaba. Paroxítona. Muitos rappers já sabem disso sem saber que sabem disso. Mas se eles souberem que sabem disso, vão ter mais controle sobre isso na hora de fazer seu rap. Na hora de fazer seu flow. Que é esse bater de sílabas tônicas na cabeça do tempo ou no contratempo. Com certas tonalidades que a pessoa usa na voz. Com intervalos ou aproximações. Se for o caso do speed flow. Que vai dar o swing que você precisa para fazer um rap. É por isso que você, eu tenho certeza que você já viu várias entrevistas de rappers. Que você achou que quando o cara começou a responder uma pergunta. Você falou, caramba, eu achei que ele ia rimar. Por quê? Porque vira um hábito. O rapper já começa a falar no ritmo, mesmo sem batida. Então, não fique independente da batida. Tem gente que fala que não consegue fazer um rap com ritmo, sem batida. Como não, cara? O ritmo é da natureza. Você só não está vendo. Quando ele, o médico fez aqui assim. Você não está vendo o ritmo. Mas, o ritmo é mental. O ritmo é mental. O ritmo é mental. Ritmo. O ritmo é mental. Mental. Oxítono. Mental. Mental. Ritmo. Ritmo. O ritmo é mental. O ritmo é mental. Então, o ritmo, ele já está aí. Você só acompanha o que está no ritmo. O que já está aí. Seja um estralar de dedo. Seja um beat dentro do estralar de dedo. O ritmo é mental. 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 é só estalar o silêncio em português e inglês geografia matemática história química biologia história química biologia então você substitui por diversos tipos de batida por diversos tipos de gênero musical por diversas palavras de diversas línguas o ritmo é universal né claro eu fiz uma transição entre ritmos quaternários né um dois três quatro um dois três quatro vai até o quatro e volta né que é o que é o caso do rap que é o caso do rock que é o caso do funk que é o caso do exemplo do médico que ele faz um dois três quatro e volta né português e inglês geografia matemática português e inglês geografia matemática mas poderia ser valsa né você é um dois três 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 pode ser cinco pode ser quantos forem mas vamos pensar no quatro que é o número par que que é a média das músicas de rádio no mundo hoje que é a grande máxima média do rap hoje sei lá 99,99 por cento dos raps são quaternários os que não são a gente nem ouve eu não lembro de ter ouvido algum rap oficial não quaternário que não fosse um beat para mostrar que poderia não ser quaternário enfim já me prolonguei demais é se inscreve no canal que mais 22 comentários para ter o próximo e aí você gostou você aprendeu mais você tirou certas coisas da sua cabeça ali que tava te travando você achando que isso aqui era uma coisa nossa de outro mundo sendo que é uma coisa da natureza sendo que é uma coisa antes da antes do ser humano já existia natureza o ritmo na natureza